Bom dia pessoal, acabei de fazer uma viagenzinha de moto, estou aqui a imagem da BR-230, restaurante aqui, carne na brasa, venho aqui almoçar aqui com esposa, filha, soube e sogra. Meu sogra foi para uma pessoa visitar um parente, lá com sua esposa, e eu vim de moto com minha filha, e lá fica para ali, ali uma pessoa, fio retornado na frente, e a gente chegou agora, estou aqui, achado em casa na brasa, boa opção para almoçar em família, não vou registrar muito aqui, porque o tempo é corrido, almoçar e ir embora, Deus abençoe este domingo para todos, isso é a vida de cada um de nós, vamos mostrar ali as opções de hoje, o desenvolvimento ainda está devagar, mas acredito que vai chegar mais gente, tem uma família aí reunida, aí várias opções, comida caseira, gostosa, tem até churrasco, vou fazer um vídeo curto aqui, vou preparar meu rango também, Deus abençoe a todos, tenha um bom dia, tchau. Tchau.